Informações para você que acompanha o Jornal da Manhã desta segunda-feira, a energia solar ganha cada vez mais espaço no Brasil graças a maior eficiência aliada ao menor custo para os consumidores. Reportagem de Marcelo Matos, aqui da Jovem Pan. A eletrificação da frota de veículos e a produção de hidrogênio verde tem potencial para movimentar o mercado de 2,2 trilhões de reais até 2050. A análise do portal solar, que atua com projetos fotovoltaicos, estima ainda uma demanda de cerca de mais de 540 gigawatts em painéis no Brasil. O senhor da empresa, Rodolfo Meyer, analisa o potencial de investimentos no setor nas próximas décadas. A gente tem por volta de 60 milhões de veículos circulantes no Brasil hoje e a gente entende que até 2050 essa frota tende a se tornar totalmente elétrica, seguindo as tendências internacionais. Então isso por si só adiciona uma pressão na matriz elétrica brasileira na ordem de mais ou menos 1,2 trilhões de reais de investimento. Além disso, você tem todo o crescimento do PIB projetado até lá na frente e a eletrificação da indústria e a produção de hidrogênio verde, que é uma coisa que está vindo muito forte. Então isso tudo somado é um investimento na ordem de 2,2 trilhões de reais por volta de 540 gigawatts de energia adicionadas, sendo que a matriz hoje é de 200, para a gente ter uma ideia. Então muito trabalho pela frente ainda. Com sistemas solares mais baratos e eficientes e uma conta de energia limpa também mais acessível, o modelo cresce no Brasil entre as residências. E agora há uma grande expectativa de uma elevação exponencial na indústria e também no comércio. O preço da energia fotovoltaica caiu 90% em uma década. A geração de energia por metro quadrado dessas placas solares dobrou também em uma década. Isso tornou a fonte solar hoje, em termos de preço, custo-benefício, a fonte mais vantajosa. Então é isso que tem impulsionado o crescimento dessa fonte. Então a tendência global está caminhando para a energia solar. A gente tem hoje aqui no Brasil limitações físicas de expansão da matriz hídrica. Então a gente tem um limite de rios que a gente pode represar para gerar energia. A energia eólica é principalmente olhada no Nordeste, onde é o nosso maior potencial e torres cada vez mais altas. E a energia fotovoltaica, que é democrática. Então você pode instalar no telhado de uma casa, de um comércio, de uma indústria, ou até fazer grandes fazendas solares. Então a tendência global é realmente esse caminho e o Brasil não tem muito como fugir desse caminho que o mundo está tomando. Com a absorção da tecnologia pela China, os preços reduziram e o país caminha pela troca da matriz suja, pela autossuficiência limpa. Ricardo Meir cita o exemplo de Itaipu. Hoje, se metade do lago da usina fosse coberto com painéis solares, haveria a mesma geração de energia hidroelétrica. O estudo engloba dados oficiais, projeções de entidades, governo e institutos internacionais. O mercado solar cresceu 36 mil vezes no Brasil entre 2012 a 2023, saindo de 8 para 30 gigawatts de capacidade instalada, sendo a segunda maior matriz elétrica atrás apenas da hídrica, com 110 gigawatts. Inscreva-se 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 Inscreva-se